O GAECO prendeu ontem o primo do governador Beto Richer. Ele é acusado de ser dono de uma oficina mecânica contratada pelo Estado para dar manutenção à frota. O GAECO cumpriu nesta segunda-feira vários mandados de busca e apreensão e também de prisão. Em Londrina, em Cambé e também em Curitiba. Lá na capital foi preso preventivamente Luiz Abiantum, que seria primo em segundo grau do governador Beto Richer. A suspeita é de fraude na contratação emergencial de uma oficina mecânica de Cambé, que executa serviços para diversos órgãos ligados ao governo do Estado. O contrato de um milhão e meio de reais foi fechado em dezembro, com prazo de seis meses. O que se investiga é que a contratação emergencial teria se dado com ausência das formalidades legais necessárias para essa contratação. No início da noite, um contador foi trazido para prestar depoimento. Entre os presos estão Ismari Eger, que seria o dono da oficina, e também Roberto Tsuneda, dono de uma loja de som automotivo e sócio de Luiz Abi, e o advogado José Carlos Luca. Ele foi levado para o corpo de bombeiros do Jardim Tóquio e os demais para a PEL 2. Nenhum deles quis falar sobre o caso. Foram apreendidos ainda diversos documentos e computadores. Segundo os promotores, a princípio, não há relação entre essa investigação, que começou há quatro meses, e os casos de exploração sexual e também de corrupção na receita estadual. Nós não descartamos que, eventualmente, elas possam se cruzar em algum momento, mas, em princípio, elas são absolutamente destacadas uma da outra. Pois é, destacadas uma da outra em relação ao que foi encontrado, mas, em relação à denúncia, também será que foi destacada uma da outra? Bem, é muito cedo para falar qualquer coisa. E até o próprio promotor, Cláudio Esteves, esse que apareceu na reportagem, disse agora há pouco, durante uma entrevista coletiva, que realmente não poderia falar absolutamente mais nada. Primeiro, para não cometer injustiça, se isso, palavras do próprio promotor. Porque amanhã depois, pode ser que não era bem assim, e daí, poxa, já foi dito, não tem como voltar atrás. Então, por enquanto, muita cautela por parte do próprio Ministério Público, que não quis falar nada, nada, nada em relação a detalhes, numa entrevista coletiva. A repórter Lívia de Oliveira acompanhou tudo o que o promotor falou e, obviamente, vai trazer para nós mais detalhes, logo mais, ainda nesta edição do Jornal Tarobá.